Olha isso galera, a minha irmã tá aqui, né Laira? Sim, oi gente! Ô Laira, que história é essa que o urso tá balançando a Quest na rede? Sim, ó, ele tá aqui, ó, ele tá doido, olha lá, olha aqui, ele tá doido! O urso! Tudo bom urso? E aí coche no urso, tudo bem gatinha? Ô urso, urso, o que você tá fazendo aí? Você tá balançando ela na rede! Ô Laira, você tem razão, se ele balançar forte, ela vai cair! Se ele balançar forte, ela vai cair lá na floresta, né Laira? E vai cair de fio, ele vai doer! Ô cuidado, ai meu Deus! O urso tá sentando com ela na rede, a rede vai estourar! A rede vai cair! Urso, sai daí! Olha lá, ela tá ficando brava já! Gatinha, peraí, eu sei que você quer sair da rede, mas não fica brava com o urso não! Esse urso é muito chato! Ele só fica irritando a coche, né Laira? Sim, só fica irritando mesmo! Né Laira? Sim! Ah lá! Ah, não adianta, ela tá brava, Laira! Ô Laira! Não, fica com o urso! Tá bom! Tadinho do urso! Urso, a gente vai ficar com você, tá? Tá bom! Ô Laira! Oi! Aonde será que é a gata? Espiem aí vocês dois, espia, espia! Aonde será que ela tá indo? Urso, que que foi, urso? Peraí, deixa eu ver! Ela tá pegando uma cadeira e eu acho que ela vai sentar, gente! Peraí, 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 urso que tá querendo falar alguma coisa pra mim! Laira! Peraí, deixa eu ver o que que o urso vai falar! Que que foi, urso? Peraí! Você, você vai fazer careta? Não! Tá bom! Peraí, urso, vem pra cá! Eu não tô entendendo nada do que eu tô falando! Peraí, deixa eu ver! Faz de novo! Você vai imitar a sua coche! Sim! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai imitar! Mas ela vai ficar muito brava, urso! Não tá nem aí? Você que sabe! Então vai lá, urso, arrebenta! Laira! O urso vai imitar a coche! Vamos, que a gente não pode perder! Essa eu quero ver! Olha isso, galera! Não, eu vou filmar tudo pra vocês! O urso vai imitar tudo que ela fazer! Vamos ver! Olha lá, olha lá, olha lá! Ele já tá pegando tudo igual, ó! Ai, meu Deus! Que que o urso vai fazer? Quero ver se eles vão sentar igual! Ai, meu Deus! Que coisa estranha, viu? Olha isso! Olá, Irá! Ai, peraí! Olha lá! Ela cruzou as pernas! E o urso também! Sério? Eu coloco as mãos bem assim! Eles estão fazendo tudo igual! Tudo igual mesmo! Olha lá! Se ela perceber, ela vai ficar muito brava! Olha isso! Laira! Laira, eu não quero nem saber! Olha lá! O urso tá imitando tudo, olha! Isso tá engraçado, Laira! Né? Ela levantou, Laira! Sério? Você tá vendo ela? Tô vendo sim! O que que eles vão fazer agora? Eles estão andando igual! Eles estão andando... Olha lá! Um urso! Eu tô vendo! Por que que ela quer aquilo? Ela pegou o negócio da minha piscina, Laira! Acho que ela vai limpar! Só porque eles estão com isso! Olha isso! Eles estão andando igual! Ai, galera! Será que ela vai querer limpar a minha piscina? E o urso tá igualzinho ela, né, Laira? Eu tô igualzinho ela! E agora? Eu não sei! Olha isso! Olha lá! Os dois estão limpando! Olha lá! Urso, cuidado pra ela não perceber que você tá fazendo isso, urso! Laira! Ela tá ficando brava! Ô, Laira! Sim! Ela tá ficando brava! Ela tá indo devolver o negócio na parede! Olha lá, ó! Sim! Ela tá indo devolver, galera! Olha! Não! Tá indo bater no urso! Bater nele? É! Olha! Vamos ver! O que que ela vai fazer com o ferro? Eu acho que ela vai colocar no lugar, porque o urso tá imitando muito ela! Não! É isso que ele tá morrendo! Ele correu pra bater! Verdade, né, Laira? Olha lá! Bateu, falei! Falei? Bateu mesmo! Urso! Deixa ela, urso! Olha isso! Ai, Deus! Urso! Vá pra lá, urso! Vai lá sentar! Vai lá sentar! Vai lá sentar! Ô, Laira! Oi! Vem cá, Laira! Vamos ali escondido! Tá bom aí! Ó! O que será que vai acontecer quando ela descobrir que o urso tá imitando ela? Ah, não será! Porque ela vai pegar aquela panela lá, olha! E vai bater nele? Sim! Aquela panela que o urso deixou lá na palete vai bater nela! Laira! Laira, os dois sentou de novo na cadeira, eu vou lá gravar, tá? Vai sentar! Olha isso! Eles estão fazendo tudo igualzinho, olha, de novo! Quero ver! Ai, olha lá, levantou! O urso também levantou! Ela tá andando, mexendo a bunda e o urso tá mexendo a bunda e tá rindo! Ai, meu Deus, gente! Ela vai ficar muito brava, né, Laira? Quando ela descobrir... Você viu? Eles estão andando rebolando! Ô, Laira! Você vai imitar também? Vai lá com eles, imita também, vai! Duvido! Imita junto, vai! Imita a gatinha! Nossa senhora! Os três agora vão imitar, ó! Olha lá! Tá todo mundo dançando! Não acredito! Olha isso! Gente, todo mundo tá imitando um ou outro! Olha lá, até a Laira, ó! Ela sentou, todo mundo sentou! Olha isso! Não acredito! Levantou o pé, todo mundo levantou o pé! E... E... Ela descobriu! Ela tá brava! Ela tá apontando! Ai, até a Laira tá imitando! Ai, meu Deus! Olha isso! Todo mundo tá imitando! Não acredito! O que que eles estão indo na cozinha, galera? Eu não tô entendendo nada! O que será que eles vão fazer? Eu não tô entendendo nada! Laira! Oi! Eles estão loucos! Sim, é uma coisa doida! Ô, Laira! Por que que eles estão imitando? Não sei! Ela tá ficando brava com o urso, ó lá! Ai, tá indo bater nele, Laira! É! Ai, olha isso! Ai, batendo no urso! Nossa, ela tá chutando o urso! Urso! Olha isso! Coitado! Urso, ela descobriu que você tá imitando ela, urso! 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 Olha lá, ele tá rindo! Ih, olha lá, ela tá indo lá fora! E o urso vai imitar junto! Você viu, Laira? Sim, eu vi! E agora? Eu não sei! Olha lá! Meu Deus do céu! Ai, ele vai empurrar ela da cadeira, Laira! Olha! 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 Laira, você viu? Urso! Não, urso! Ela vai cair, urso! Para, urso! Olha lá! Ela ficou brava, ela vai embora! E o urso tá indo atrás! Laira, eles estão brigando! Quero! Olha isso! Parem vocês dois! Ô, urso! Fala que é uma trollagem! Laira! Você viu? Eu vi! Eu vi mesmo! Olha a gente! O que eles estão fazendo? Estão brigando! Foi embora! Ela foi embora? Peraí, ô gatinha! É a trollagem! Urso! Explica pra ela, urso! Explica que é uma trollagem! Vai! Laira, ajuda o urso! Fala tudo! Ô gatinha! Gatinha! É uma trollagem! É uma trollagem! É uma trollagem! O urso tava te imitando! Pra te irritar! Ela tava te irritando! Ah, ô louco! Mas não precisa ficar brava com ele! Não precisa mesmo! Ficar brava! Não precisa ficar brava! Ô urso! Melhor você parar de imitar ela, tá? Para de imitar! Viu? Tchau! Tchau! Obrigado.